E aí vem a entrada da parte histórica, então assim, aqui tem um, depois eu vou mostrar pra vocês, tem um hospital de... deficiente mental, desculpa, as palavras me fogem agora, mas tudo bem, tinha um que era meio maluquinho e dizia que era motorista do ônibus da cidade, ele sempre dizia que era motorista do ônibus, e daí os motoristas de ônibus um dia deram uniforme pra ele, porque ele gostava tanto, e ele andava na rua fazendo conta que tava aqui no dia, um dia parou um caminhão enorme, uma carreta, e o cara dizia, ó, eu tenho que ir nesse lugar, mas passa no centro histórico, ele falou, pô, claro que passa, eu passo todo dia com ônibus, e o caminhão veio, ficou trancado três dias, ele acreditou no louco, é só que o cara tava com o uniforme, botou isso de ônibus, de ônibus, só que não era porra, era um maluco, e esse é o jipe do Dali, jipe verde, jipe verde do Dali, vamos dar uma olhada aí no Serginho, Vescovino. Como é? Fazer esse restaurante? Tô gravando aqui. Tô gravando. Esse restaurante tem 32 anos, né, a gente, é, tem a gestão do negócio aqui, entendeu? Então, é, você gere o nome, o restaurante e tudo mais, você entendeu? E é isso. De onde que você é? Eu sou de Barretas. Ah, de Barretas? Eu sou do estado de São Paulo, eu tinha dois restaurantes italianos lá, e agora a gente tá aqui, trabalho com a família. E aí, também a cozinha, a Fiorentina. Cozinha Fiorentina, quilômetro zero. De Besteca. Tudo daqui, tudo daqui. Todos os vinhos são daqui. E tem uma bela vista aí. Bela vista. A vista é bela vista, sim. Quando tá dias mais compridos, né, que tem sol, tá 9 horas da noite, é maravilhoso vir pra terraça. Esse aqui, o cara tinha fechado em outubro. E aí, eu falei, vou pegar. E aí, eu conversei com minha mulher, com meu filho, vamos pegar, vamos pegar e vamos bora. É a sexta estação esse ano. É. Então, estamos felizes com o resultado. A gente tem um resultado legal, porque a imprensa internacional tá falando da gente. Então, a gente saiu no The Guardian, como uma das melhores descobertas de 2018, né. Então, tem um peso aí. O verão, no verão, é que deve ser uma loucura. A gente só atende 50 pessoas. Não atendo mais do que isso. Então, 50 no almoço, 50 no jantar. E é isso. A gente não precisa ficar pegando muita gente, porque uma que o serviço é só nós quatro. É, família mesmo. Familiar. Então, a gente decidiu por esse número, porque é o que cabe na terraça. Entendeu? E é o que cabe dentro também. Se a terraça estiver chovendo, entra dentro. Não atendo dentro e fora. Sim. Entendeu? A equipe de cozinha é uma turma também nessa vida. É, sou eu. É, sou eu. É. E você trabalhava já cozinha fiorentina mesmo? Ou você pegou? Eu trabalhava com uma... Brasil italiana, você entendeu? Sim. Então... E aí teve que mudar muito aqui para o gosto? Sim, porque aqui é muito regional. Então, se a pessoa vai buscar o queijo de um queijeiro que lá do outro lado de Siena, porque tem outros queijos mais baratos e não compra daqui, você sente na qualidade. Então, a gente trabalha com o queijo daqui do pastor. Então, a ricota é fresca, chega todo dia para a gente fazer os raviolis. Eu faço pasta fresca todos os dias. A carne vem do Dário. Entendeu? O porco e cinta cenese criado aqui na região aqui. Então, o frango é de Valdarno. Então, é um frango criado no chão, que o italiano é muito veloz nesse tipo de coisa. Ele faz o frango beber água em cima e comer embaixo. Então, ele tem que subir uma escada para comer e ele fica com as pernas grandes. É, fica com as pernas grandes. E para descer, ele desce assim e fica com o peito grande. Então, é uma coisa antiga daqui e funciona muito bem. O frango é muito saboroso. Não tem igual. O frango é igual ao de Sérgio. O frango é espetacular. E você recebe mais turista mesmo? De fora da Itália ou italiano? Não, não. Italiano. Bastante italiano. Isso, 100% italiano. Ah, 100% italiano. Que vem visitar o que antes e tudo mais. Que agora a gente saiu nessa revista Prazeres da Mesa. A gente tem sete páginas da revista Prazeres da Mesa. Edição histórica, que saiu mês passado. Sim. Dezembro, né? É. É, o Délio mostrou para ele. E aí a gente teve muita... Como é que eu vou te dizer? Repercussão no Brasil. Então, muita gente incluiu nós no roteiro. Brasileiros que vêm passear em Florença e tal. Na região que saem de Florença e vão para a Siena, passam aqui para almoçar no Vescovino. Eu tenho uma mini venda. Que as pessoas que vêm aqui, bebem o vinho aqui. Esse vinho tem um desconto. Não é o mesmo preço do menu. Ah, não é o mesmo preço do menu? Não. É mais barato para você levar embora. É, porque eu tenho serviço todo. Tem o óleo no ovo já, que é o óleo daqui de Panzano, que é o azeite, né? Aqui na região a gente tem... Só em Panzano são 22 vinícolas. Só em Panzano? Só em Panzano. Então... É uma cidade... Todos de Panzano? Todos de Panzano. É uma cidade de mil habitantes com 22 vinícolas, né? Então, muito interessante. Música É, o Dário é uma máquina, o Dário, ele impressiona a gente porque mesmo quando viaja, que tem viagens durante o ano, ele volta a vir direto para a Sog ou no dia de folga dele que seria 25 de dezembro que é natal, é o dia que ele vai cozinhar para as pessoas que precisam mais ou para quem está sozinho, tem um seminário e ele cozinha nesse seminário junto com os padres e para estar em companhia e para quem não tem companhia estar junto e comer alguma coisa legal. É o que ele gosta de fazer, é o que ele gosta de fazer, na verdade o Dário fala, é uma grande família, quem trabalha com ele, nós somos em 50 trabalhando junto com o Dário e realmente ele conhece a família de todos, realmente ele se preocupa com a família de todos, é um paizão para todo mundo e eu acho que até para a cidade inteira, todos da cidade podem contar com ele muito. É, eu ouvi dizer isso, que ele ajuda muitas pessoas aí. Ele ajuda e é natural, não é que ele faça para ser reconhecido ou qualquer coisa assim, ele quer que o negócio dele vá para frente, que essa filosofia vá para frente e quem aceita e ajuda ele, ele ajuda da mesma forma. É legal trabalhar com ele porque é uma coisa diária, ele não muda de um dia para o outro, é uma filosofia de vida mesmo e passa para todos nós, é legal demais. Eu acho que todo mundo vem por causa do Dário, tem pouca coisa além disso na cidade, a cidade é muito pequena, a região é maravilhosa, tem vinhos maravilhosos, óleos maravilhosos, mas a cidade aqui é uma das menores da região e as pessoas vêm para ver ele, vêm para sentir essa energia e realmente é maravilhoso, porque as pessoas chegam aqui meio timidas, tranquilo e quando saem daqui está todo mundo em festa, é legal demais. É muito real isso. Dário, e qual é a morte da bistecca? Era o período escuro, a malatia da mucca pazza, a BSE, todos estavam com medo de pegar essa malatia e então a bistecca foi proibida por seis anos, cinco anos, cinco anos e algo assim. E nós fizemos um funerário, no 2001, foi um funerário, uma celebração da morte, mas depois, foi a ressurreição, não se podia mais comer a bistecca fiorentina com o osso, porque a bistecca fiorentina não é só boníssima, mas é um simbolo, é o simbolo da tradição toscana da carne, por que sem ter uma invalida, a ridota invalida, preferiria a morte, era bello de fazer um momento difícil, como uma festa, uma griga, um funerário com um carro funebre, uma banda musical, uma festa do país. Música Música Música